Amanheci, ilumbrado, ressacado, caralho, nem vi, mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, sou lá ando ligado, olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF, a cidade acorda e usa isso na dor, mas É sexta-feira e a noite tudo acontece, e por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Eu vivo como, vivo como, vivo como eu quis, então viva como, viva como quiser Vivo como, vivo como eu quis, então viva como o importante é viver bem Canas ao suco, gano, foi louco, frevo de ontem, as dona dançando funk, os isauras fumando skunk Nada como ver o sol nascer, e entender que tamo aqui é pra viver Mas vai saber, cada um com seu reinado, eu sou morador desse barraco virado E apreciador desse quintal bagunçado, amante das amantes, mas fiel com os aliados A vida é bem mais triste pra quem é favelado, mas acha que a alegria tá no carro tunado Roco pra caralho, o corpo cansado, essas dona é foda, elas não dormem, me deixam morgado Acende aquele pra nós que tava no carro, acorda neguinho, o clima é nós aliado Cadê o isqueiro hein, o dia abençoado, e hoje ainda é sábado Amanheci ilumbrado, ressacado o caralho, nem vi, mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, som ainda ligado, olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF, a cidade é acordeosa e só não adormece É sexta-feira e a noite tudo acontece, e por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Vivo como, vivo como, vivo como eu quis, então viva como, viva como quiser Vivo como, vivo como eu quis, então viva como o importante é viver bem Mais uma vez, oito horas, domingo de sol, e sobre o lençol só restou as garrafas vazias Meu dia quente não aquece as noite fria, e pra esquentar essa porra eu quero o calor das calcinhas Maconha e chocolate, sexy diamante, tô virado desde sexta na orgia que nem funk Uns de double black, eu isqueiro e plant, pra gozar de um tex nesse cereal cortante Apenas um amante do frevo e da madruga, que não sabe distinguir se é sexta-feira ou é segunda Tem uns que pedem ajuda, tem uns que te socorrem, tem uns que chapa louco, tem outros que sempre dormem Só sei que eu tô lombrado, e não escolho o lado, eu tô no meio dos moleques chapado, alucinado Olhando pra essas dona, lembro da minha cama Oh, alguém pode me dizer que dia é hoje da semana? Amanheci ilumbrado, ressacado, caralho, nem vi, mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, som ainda ligado, olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF, a cidade acorda e os insano adormecem É sexta-feira e a noite tudo acontece E por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Vivo como um, vivo como um, vivo como eu quis Então viva como um, viva como eu quiser Vivo como um, vivo como eu quis Então viva como um, o importante é viver bem Vivo como um, 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 vivo como um,